Loja de jogos em mídia digital para PS3, PS4 e Xbox One Kratos Games, www.kratosgames.com.br Capinhas para celular, canecas, almofadas, chinelo, pôster, mousepad, tudo personalizado de jogo E você pode personalizar do jeito que você quiser, do jeito que vocês quiserem É na Banzica, use meu cupom de desconto, tá aí na tela e aqui embaixo o primeiro link na descrição Dá a passada lá, é nóis Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu trago aqui 3 motivos para você comprar um Xbox 360 agora em 2017 Acabamos de iniciar o ano, muita gente ainda, por incrível que pareça, ainda não tem um console Às vezes só tem um PC e pensa em comprar um console, às vezes não quer um console nova geração ainda Que é um de antiga geração, tá pensando, não sabe, tá em dúvida Então esse vídeo pode até ajudar você em questão disso, certo? Esse é o motivo também, que é motivos para vocês poderem comprar um Xbox 360 em 2017 Porque o console já tá antigo e tal Pra quem não sabe, o Xbox 360 já foi parado de fabricar e tal Não vai mais sair jogos e tal E sim, eu tenho motivos sim para dar pra vocês Pra vocês poderem ainda comprar um Xbox 360 em 2017, beleza? Então se você é novo aqui no canal, não é inscrito, se inscreve aqui embaixo naquele botãozinho vermelho Em se inscrever e depois ativa o sino de notificação para receber todos os próximos vídeos que saírem aqui E vocês serem notificados, beleza? Depois aqui embaixo deixa aquele like e bora lá pro vídeo Primeira coisa galera, já em 2017, mesmo estando um pouco passado a velha geração Pra quem não sabe, o Xbox 360 faz parte da velha geração Que é a sétima geração, né? Que é do Xbox 360 e também do PS3, mas no caso é o Xbox 360 Bom, mesmo nos dias de hoje atuais, a Xbox Live, que é o serviço do Xbox 360 Ela é muito boa Então é o primeiro motivo, um dos maiores motivos pra vocês comprarem o Xbox 360 É muito bom o Xbox Live, cara, muito bom mesmo Claro, óbvio, é pago também, né? Tem que ser Uma das coisas que todo mundo vai falar Ah, porra, beleza, o Xbox Live ainda é boa, né? O Xbox 360, porque todo mundo paga por esse serviço e óbvio que tem que ser bom É, até que faz um pouco de sentido Mas já vou explicar também, mesmo que a gente pague e tudo mais, numa coisa tão legal assim É uma boa coisa, porque o serviço da Xbox Live é ótimo Você joga online, se você tiver uma conexão boa Ou não precisa ser uma conexão muito boa Match ou às vezes até fraca, você consegue jogar online tranquilamente Então um dos motivos é esse O console já tá meio antigo, já é de velha geração E a Xbox Live ainda é muito funcional E ela funciona muito bem E ela vai durar por muito tempo ainda, cara Ela não vai ser desligada esse ano Vai demorar bastante ainda, até onde eu sei Eu acho, né? Pelo menos É o que parece Que vai demorar muito ainda pra Xbox Live Do Xbox 360 ser desligado Se é que isso um dia vai acontecer Mas eu acho que vai Porque vai chegar um momento que Xbox Live no 360 já não vai lucrar nada Pra Microsoft E aí eles vão lá e vão desligar o sistema Porque é o de fato que pode acontecer mesmo Mas eu acho que isso ainda tá longe de acontecer Porque ainda tem muita gente que ainda tem o 360 Pra tentar comprar ele Então eles ainda vão continuar adicionando melhorias na Xbox Live Sempre vão tá dando suporte ali e tal Então essa é a vantagem maior Você pode ter um Xbox 360 Jogar online através desse serviço Tranquilamente Com nenhum problema, cara Então isso é uma vantagem muito boa E a Xbox Live Uma coisa que eu curto muito nela É o grupo Você pode criar um grupo de amigos ali Até com oito pessoas Você troca ideia ali Simontaneamente jogando Falando e tal Coisa que na PSN e PS3 não tem Então isso é uma vantagem muito boa Na Xbox Live 360 Você pode se comunicar até pela Xbox Live Com seus amigos Simontaneamente Jogando ou fazendo o que vocês quiserem Pode conversar E isso é muito bom mesmo Fora o serviço que é muito bom A desvantagem é que tem que pagar Ele é muito barato Mas pelo menos a gente tem jogos grátis Que dão de graça Que às vezes são jogos bons Todos os meses a Xbox Live dá jogo grátis Que é em faixa de dois jogos Aí no 360 de graça Que às vezes são jogos bons Às vezes são jogos ruins Então se vocês forem ver Até que vale um pouco a pena Pelos jogos que eles dão de graça Vocês podem baixar Quem tem assinatura Live Gold Que é a da Xbox Live Para jogar online E tal Aquela coisa Então esse é um motivo maior Do 360 no momento Que vale muito a pena Segundo motivo Para vocês comprarem um Xbox 360 Esse é por parte minha E claro e óbvio Que eu recomendo geral Então isso é uma coisa muito boa Certo? Um motivo muito bom no 360 Atualmente Nos dias de hoje Em 2017 e tal Que é você ter o Xbox 360 desbloqueado Se você já tem um Xbox 360 Ou se você pretende ter Que é um dos maiores motivos mesmo Tenha ele desbloqueado Recomendo demais Muito Sabe por quê? Primeiramente Eu não vou estar incentivando a pirataria Por ter ele desbloqueado E você comprar um jogo pirata Primeiramente porque Não vai sair mais jogo Então não é incentivo Não saem mais jogos Para vocês terem que ficar Consumindo jogos original Então não lança mais jogos Para o Xbox 360 Esse é um motivo Para vocês terem ele desbloqueado Outra coisa O Xbox 360 já não vai ser mais fabricado Não está sendo mais fabricado Pela Microsoft Outro motivo também Ou seja O console está um pouquinho Com uma base meio que esquecida A Microsoft não importa mais com isso E você vai ficar pagando 200 reais 150 100 reais No jogo original Eu acho que não vale muito a pena Para um console já de velha geração Então esse é um dos maiores motivos De você ter um 360 Desbloqueado em 2017 Porque você Tem a capacidade de ter um Xbox 360 Nos dias atuais Desbloqueado Com os melhores bloqueios O meu mesmo Ele é desbloqueado Que eu desbloqueio O nome dele é o LTU 3.0 Recomendo aí Para quem quiser Ele é um desbloqueio muito bom Roda tudo Roda jogos de Destiny antiga Roda grande parte dos jogos Praticamente roda tudo E não é um desbloqueio Que você fica lá Comprando o jogo E você compra Vamos supor 5 jogos Funciona 1, 2 e 3 Não funciona Tipo isso E irrita pra caramba Não é assim Funciona tudo mesmo Pelo menos o meu Funciona tudo E esse desbloqueio é muito bom Então recomendo demais Porque olha Você vai Então Xbox 360 Desbloqueado Com o melhor desbloqueio Certo Você vai conseguir jogar Todos os jogos Pagar barato por ele Então isso é um motivo Muito bom Certo Pagar barato pelos jogos Que é sei lá 10, 15 reais Num jogo pirata E você pode jogar online também A outra vantagem é essa Vai ter ele desbloqueado Que é um motivo muito bom Jogando online Todos os jogos Que você quiser comprar Você paga barato E sem problema algum E é muito funcional Então é um motivo Muito bom Pra ter um Xbox 360 Desbloqueado Terceiro motivo Último No Xbox 360 Pra vocês terem ele Bom A biblioteca de jogos É gigantesca Gigantesca Cara Pensa Foi 8 anos 8, 9 anos A geração na ativa Enquanto ela tava na ativa Mesmo assim Lançando jogos Foram 8, 9 anos Lançando jogos Todos os meses Muito, muitos jogos Agora pensa O tanto de jogo Que não lançou Então Olha que foda Você tem ele desbloqueado Por exemplo Que é o motivo Que eu dei a vocês Vocês Tem uma biblioteca gigantesca De jogos que já foram lançados Que são jogos bons Claro Tem jogos ruins no meio também Nem tudo são flores Tem jogos ruins no meio também Mas tem muitos jogos bons Um deles tem GTA 5 Saiu GTA 5 Pro Xbox 360 Joga online e tal É bom, divertido e tal Tem COD Muitos CODs Muito bom jogar multiplayer e tal Gosto demais de jogar Call of Duty Os antigos No Xbox 360 É bom pra caramba Tem muito jogo online E sem falar jogos co-op E muitos jogos exclusivos Pra quem curte Gears of War Halo exclusivo Forza também tem Forza Horizon 1, 2 Forza Motorsport Os melhores jogos que tem No Xbox 360 Tem lá nele Então é um dos jogos Os exclusivos Fora as outras bibliotecas Multiplataforma Que são os outros jogos No caso tem Homem-Aranha Tem... Mano, tem muitos jogos Se você ficar pensando agora Vai dar até um problema Assassin's Creed Cara, tem jogo demais Então é muito bom Você comprar Xbox 360 Nos dias atuais Porque você vai ter Aquela imensidade de jogos Se vocês comprarem e jogarem E vocês não vão conseguir Jogar tudo, certo? Porque é jogo demais Então isso vale muito a pena ainda, cara Sério, vale muito a pena Então galera, é isso Três motivos Pra vocês comprarem um Xbox 360 No ano de 2017 Esse ano, certo? Esses são motivos Fantásticos Que vocês não vão Ter desvantagem nenhuma Vocês vão ter muita vantagem Com isso E com certeza vale a pena Eu falo isso porque Eu tenho ele até hoje E eu sei o quanto Que ainda vale a pena Ter um Xbox 360 Certo? Então espero ter ajudado a vocês Quem tava em dúvida Se ia pegar um Xbox 360 Se não Se ia vender o seu Porque já não ia compensar mais Então tá aí uma das dicas Que deixa você motivado Em ter ele, beleza? Então é isso galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Like aqui embaixo Se gostou do vídeo Compartilha pra ajudar Na divulgação Minhas redes sociais Estão todas aqui embaixo Na descrição Me segue lá E eu respondo geral No Snapchat Pra quem quiser me adicionar No Snapchat Também tá aí na descrição Beleza? Então é isso galera Muito obrigado a todos Valeu, fului Fui